Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Universo da TV. Antes de começar o vídeo, curta, comente e compartilhe. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje, iremos relembrar a trajetória de Elisabeth Savala. Então, roda a vinheta! Sua primeira aparição na televisão aconteceu em 1972, com A Casa Fechada, um teleteatro da TV Cultura. Em 1975, antes de completar 21 anos, é chamada para fazer aquele que é considerado seu mais importante papel, Malvina, da primeira versão da novela Gabriela. Logo após Gabriela, participou da novela O Grito, Vivendo Pilar. Em 1976, participou da novela Estúpido Cupido, com a Doce Irmã Angélica. Em 1977, interpretou A Desbocada Lili, da primeira versão da novela O Astro. Em 1979, viveu A Sofrida Karina, da novela Pai-Herói. Em 1980, interpreta a farsante Marcela, de Plumas e Paetês. Em 1982, viveu A Doce Sônia, de O Homem Proibido. Em 1983, interpretou A Sedutora Bruna, sua primeira vilã, protagonista de Pão Pão Beijo Beijo. Em 1984, viveu outra mocinha sofredora, como Isadora, de Partido Alto. Logo após, em 1985, participou de Diquina Pra Lua, como a manicure Mariazinha. Em 1986, interpretou Renata, em Hipertensão. Após alguns anos afastada da televisão, volta como protagonista da minissérie Meu Marido, como Maria, em 1991. Em 1993, participa da minissérie Sex Appeal, como Margarida, e participa de um episódio do programa Você Decide. Em 1994, interpreta Vingativa Auxiliadora, de 4x4. Logo após, em 1996, interpreta Maria Luísa, em Quem É Você. Em 1997, participou de um episódio da série A Justiceira, como Ângela. Em 1998 e 1999, participa novamente de alguns episódios do programa Você Decide. Em 2000, participou também de um episódio da série Brava Gente, como Clemência. Voltou às novelas em 2001, como A Fogosa Beata Imaculada de Avelar, de A Padroeira. Em 2002, fez duas participações em episódios do infantil Sítio do Pica-Pau Amarelo. Em 2003, interpretou a vilã cômica Jezebel, em Chocolate com Pimenta. Em 2005, em Alma Gêmea, interpretou a Cética Agnes. Em 2007, interpretou a vaidosa Rebeca, de Sete Pecados. Em 2009, interpretou a divertida cozinheira Socorro, de Caras e Bocas. Em 2011, interpretou a vilã cômica Minerva, de Morde a Sopra. Em 2013, retorna ao Horário Nobre, com mais uma personagem cômica, a vendedora de Cachorros Quentes e Eixa Crete Márcia, em Amor à Vida. Em 2014, em Alto Astral, interpretou a divertida Tina. Voltou às novelas em 2016, em Eta Mundo Bom, como a divertida e interesseira Caipira Cunegundes. Em 2017, integra o elenco principal da novela Pega-Pega, no papel da durona e batalhadora taxista Arlete, que vive o drama de ter abandonado o filho ainda pequeno. Em 2018, participa da novela O Sétimo Guardião, na pele da Beata Mirtes, uma mulher capaz de tudo por poder e influência, mas que usa o fato de ser fervorosa em sua religião para encobrir sua faceta perversa, sendo a principal vilã do folhetim do Horário Nobre. Em 2021, está escalada para a próxima novela das sete, Quanto Mais Vida Melhor. E aí, qual dos personagens da Elizabeth vocês mais gostam? Deixem aqui nos comentários. Se ainda não deixou seu like, deixe agora. Aproveite e compartilhe também com os amantes da televisão. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho